Gorda velha sem vergonha É gordinha Você tá redonda minha foca Você tá redonda, redonda você era magrinha Quando veio pra cá Olha o tamanho que você tá agora Né cabeção Comeu tudo, Hidão Esse bicho é uma máquina Ele comeu, olha só Tinha um monte aqui dentro Um monte de De pasto pra ele Em poucos minutos ele Acabou E também a cavalinha É gordo Vambora gordo Vamos em Bora Eu tenho um monte de Trabalhos pra corrigir Aí Meu depósito Água, 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 água Isso aqui é a casa do Hidão A casa de dois pisos Forro de isopor Ásia do Hidão E o candinho tá brava E a fox tá brava também Tinha Tinha Ótima 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 Vamos lá.